Professora, eu estou entregando a tarefa agora, porque eu fiz a tarefa cedo, aí eu lembrei, nossa, meus patos estão sem comer, aí eu fui lá pôr com meus patos, aí o papai me chamou lá no curral, eu fui lá ajudar a tocar as vacas, aí eu esqueci, aí eu fui correr atrás de uma galinha, eu lembrei da senhora, aí eu vim aqui tirar foto. Mas eu brinquei na escola, tá? Porque uma menina grandona foi implicar comigo na sala, falei pra ela, tá pensando que eu tenho medo de tudo? Vai ver no recreio. Sério, tu fez o que eu não recreio? E nada, eu me escondi. Escondiu por quê? Grandona. Você tá triste, meu amor? Estou sim. O que você quer? Quero mil reais. Você quer o quê? Você quer mil reais. Quando que vai sair seu bebê? Em junho ou terço? Antes? Vai demorar. Muito andandão? Não, muito. Logo menos ela nasce. Mas vai doer? Quando tirar? Uhum. É pela barriga ou pelo cu? Que tira. É pelo cu, hein? O médico passou para me tomar quatro comprimidos de latipurgo e eu tomei esses quatro comprimidos. Meu Deus. Eu deitava, levantava, é a mesma coisa de enfiar uma faca num saco de leite. Já chegava cá. Essa noite eu esperava de dormir gostoso. Eu caguei a noite inteira. Eu trinquefei só. Mas, nosso Deus, até o oi cedo de madrugada. Enquanto eu tava no banheiro, enquanto eu vim, tava tudo clarinho. O dia tava clarinho. Não, ele tá no resenha. Ele falou que ele vai vir me buscar pra ir lá pra Iragaju. Igaru. I... I... Ijaragu. É alguma coisa com I, com G. Igaruaiu. Iranjos. Sei lá, mas ele tá vindo aqui me buscar pra ir lá pro negócio. E aí depois a gente vai voltar e vai ficar aqui com ele. E eu vou ficar aqui com ele. O abdegipe pica numa pessoa doente. Ele dói muito. Pica o moquitinho, pica e assim. Pica. Pica. E aí com repelente? Não pica. O moquitinho vai assim. Por quê? Por quê você apagou a mensagem? O que era que você ia me dizer e não disse? Pegou, apagou a mensagem. Era pra outra pessoa que você tava escrevendo? Era? Era não era pra mim não?